Salve, salve galera, beleza? Então, meu nome é Vitinho, professor de geografia de vocês e hoje a gente vai trabalhar com uma aula sobre escala. A escala que é de todos os eixos temáticos da cartografia um dos que eu considero mais importante, principalmente em função do peso nas questões, que é muito pesado. Então, a primeira coisa pra gente trabalhar é que a escala é uma proporção. É uma proporção, basicamente, entre a distância real e a distância observada no mapa. Pra gente pensar em escala, eu gostaria que você extrapolasse um pouco essa ideia clássica de escala como uma redução. A gente pode pensar em escala como proporcionalidade para também ampliação. Quando você estuda biologia, nos livros de biologia tem lá uma organela uma célula, tudo isso foi ampliado, dado ao que se tem realmente para uma representação. Então, no caso dos mapas clássicos, nas provas de geografia, evidentemente, ele foi reduzido de uma distância real e colocado na distância inserido no mapa. Por isso, você tem que a escala é uma proporção entre distância real e distância no mapa e que, evidentemente, seria uma redução. Ok? Considerando isso, existem dois tipos de escalas. Escalas pequenas e escalas grandes. Evidentemente que existem também escalas médias, mas que aqui, pra fim de entendermos o conteúdo, eu vou só trabalhar com as duas escalas. Uma escala muito pequena e uma escala muito grande. Aqui eu coloquei pra vocês, tracei, dois mapas. Um mapa inicialmente da América do Sul e o outro mapa de um ambiente urbano. Pode ser aqui, por exemplo, de uma praça, e aqui você tem todas as infraestruturas urbanas clássicas. Beleza? Em um mapa eu coloquei um para 50 bilhões e no outro mapa eu coloquei um para 500. Isso significa, basicamente, que eu estou mostrando pra vocês a escala numérica. O que é uma escala numérica? É a representação dessa escala, da proporção entre a distância real e a distância no mapa, a partir de números. Então, a forma correta de se ler é um para 500. Um centímetro no mapa correspondendo a 500 centímetros na realidade. Por que eu estou citando centímetros? Apesar de escala ser a unitária, você não precisa ficar preocupado com a unidade, uma vez que a proporção, e aí um quilômetro para 500 quilômetros, é a mesma coisa que um centímetro para 500 centímetros. Convencionalmente a gente usa centímetros porque você nunca viu um mapa de 50 quilômetros dando bobeira por aí. E por isso, então, a gente anda. A gente comumente diz um centímetro para 500 centímetros. Entretanto, aqui entram as convenções matemáticas e são aquelas mais básicas. Aqui você entraria com 1 centímetro para 5 metros, uma vez que 500 centímetros corresponde a 5 metros. Professor, eu tenho muito problema nisso. Não tem problema. Eu trouxe para você aqui. Basicamente, quando você tem 1 centímetro, andou duas casas à frente, você tem a conversão de centímetro para metro. Basicamente, se você tem centímetro, andou cinco casas para frente, você tem a conversão de centímetro para quilômetro. Essas duas que eu acabei traçando para vocês aqui são as duas formas de conversão que você mais vai utilizar. São as formas de conversão mais comuns em questão de vestibular. E por isso, você não tem que ficar muito preocupado aqui em relação aos hectômetros, decâmetros e por aí vai. Basicamente, você tem que conseguir converter de centímetro para metro e de centímetro para quilômetro. E é por isso que eu trouxe essa diferenciação em relação às casas decimais aqui. Beleza? Agora, vamos voltar. Olha só. A escala numérica, que é a forma de representação a partir desses numerais, ela pode ser também trabalhada de uma forma diferente com a escala gráfica. A escala gráfica é interessante. O Enem já trouxe, inclusive, uma questão bem legal que eu vou deixar aqui no conteúdo, no PDF, na lista de exercícios de vocês, que é a questão para você identificar o condomínio Vila das Flores. Depois que acabar essa aula, vai lá fazer essa questão. Veja bem. O que é uma escala gráfica? Ela te dá uma representação a partir de diversos segmentos. Olha aqui em detalhes. Eu tenho um segmento preto, um segmento branco, um outro segmento preto. E eu mostrei para vocês aqui que cada segmento equivale a 5 metros. Dois segmentos, portanto, equivalem a 10 metros. Três segmentos, portanto, equivalem a 15 metros. Então, se eu pegar 15 metros aqui, três segmentos desse, eu venho aqui para o mapa e coloco aqui. Isso significa que, basicamente, essa distância que eu estou traçando equivale a 15 metros. Vamos fazer uma relação interessante aqui. Desse lote X rosa até o lote X alaranjado e amarelado, olha aqui, 15 metros e aqui 15 metros. Você teria que percorrer 15 metros para alcançar essa distância aqui. Então, dessa forma que você vai usar a escala gráfica. A escala gráfica, normalmente, ela já vem com as unidades convertidas. E isso facilita na hora de você fazer uma questão de vestibular. Isso agiliza a questão. Beleza? Você vai ter que fazer menos uma operação. Então, aqui eu coloquei dois mapas. Um mapa em cima do outro. Você tem um mapa da América do Sul e um mapa de uma planta urbana. A primeira coisa a gente identificar é essa escala é de 1 para 500, 1 centímetro para 5 metros. Essa escala é de 1 para 50 milhões. Isso significa que andei duas casas decimais, metros. Andei cinco casas decimais, quilômetros. A cada centímetro representado nesse mapa da América do Sul, eu tenho 500 quilômetros. É um mapa que consegue te representar uma área muito grande? Ou é um mapa que consegue te oferecer níveis de detalhamentos interessantes? Por acaso você consegue, por exemplo, observar um detalhe do seu bairro? Um detalhe onde a sua casa está localizada? Um detalhe, por exemplo, urbano, onde fica um parque dentro de uma cidade? Não. Mas a área total abraçada, que é muito expressiva? Sim. E por isso nós temos essa escala aqui, uma escala pequena. Bom, professor, eu sempre confundo escala grande e escala pequena. Eu comecei a aula forçando vocês a colocar isso aqui, ó. Escala é uma proporção. Proporção, matematicamente, é uma divisão. E isso indica, então, que se eu dividir 1 por 50 milhões, eu tenho um número muito inferior a 1 por 500. Essa proporção aqui é menor do que essa? Então, essa escala aqui é menor do que essa? É. Ao invés de você decorar que quanto maior a escala, maior o nível de detalhamento, você pode entender que escala é uma proporção. Sendo uma proporção, é uma divisão. Essa aqui vai representar um numeral maior do que essa aqui de cima. E por isso, a gente tem a seguinte relação. A escala da planta urbana, a escala dessa mancha urbana representada aqui, é maior do que a escala da América do Sul. Já que ela é maior, você, por consequência disso, você chegou à conclusão que ela apresenta o maior nível de detalhamento. Então, uma escala tem maior área, uma outra escala tem maior nível de detalhamento. A escala pequena representa uma área maior, a escala grande representa um nível de detalhamento maior. Eu acabei de chegar a essa conclusão com vocês. Eu não parti dessa informação, eu cheguei a ela. E é isso que eu quero que você entenda. E agora, para a gente aplicar tudo que a gente viu conceitualmente, vamos entender uma coisa aqui. o que é a escala? Olha aqui, a escala não é a proporção? Nossa! Eu te dei o caminho da cidade A para a cidade B, 5 centímetros de distância no mapa. E te dei a escala, 1 para 1 milhão. 1 para 1 milhão, se você converter aqui, 1 milhão de centímetros para quilômetros, o que você tem? 5 casas. Pessoal, mas quando que eu vou saber se é para converter de que centímetro para quilômetro ou de centímetro para metro? A minha dica é, olhe para o enunciado. Se você olhar para o enunciado, ele já vai te pedir em quilômetro ou em metro. Ou então, olha para as alternativas. a ideia geral é, se você tem 1 centímetro para 1 milhão de centímetros, tira 5 zeros ali. 1 centímetro para 1 quilômetro. Se eu tenho 5 centímetros, eu falei 1 centímetro para 1 quilômetro, olha que ato falho. 1 centímetro para 10 quilômetros. Vamos contar ali? Acabei de falhar com vocês, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou o quê? Sobrou 10 quilômetros. Então, olha só, eu acabei de te oferecer que no mapa, eu andei 5 centímetros da cidade A para a cidade B. e isso indica para a gente que eu tenho 5 centímetros em um mapa que cada centímetro corresponde a 10 quilômetros e logo eu teria 50 quilômetros percorridos. Se a questão quiser cobrar de uma forma diferente, ela pode te oferecer os dois. Aqui eu tenho 10 centímetros para 700 quilômetros. Se eu tenho 10 centímetros para 700 quilômetros, aqui, olha, cortei um zero, cortei um zero, 1 centímetro para 70 quilômetros. Agora é só você fazer essa conversão. Agora acabou. 70 quilômetros, você vai adicionar 5 zeros. Então, aqui eu teria 1 centímetro para 1 centímetro para 7 milhões. E essa aqui é a escala observada, tá? Então, basicamente, ou ele te oferece a escala e os centímetros percorridos para te cobrar os quilômetros, ou te oferece os quilômetros e os centímetros para te cobrar a escala, mas não tem muito segredo em relação a isso aqui, não. As questões de escala são sempre muito, mas muito tranquilas, caso você tenha um bom alicerce. E aí, eu recomendo que você faça todos os exercícios de escala, tá? Eu coloquei até mais do que 5 exercícios de escala para essa aula, normalmente a gente trabalha com 5 por aula, justamente porque eu fico preocupado em relação a você, beleza? Então, faça todos os exercícios, nós aqui da Plataforma Terra Negra estamos à disposição para tirar quaisquer eventuais dúvidas. Um grande abraço e tchau, tchau!